MULHERES ORIGINÁRIAS REFLORESTANDO MENTES PARA A CURA DA TERRA MÚSICA Estamos em busca da garantia de nossos territórios, das que nos antecederam para as presentes e futuras gerações. Somos totalmente contrárias às narrativas, aos propósitos, aos atos do atual governo, que vem deixando claramente sua intenção de extermínio dos povos indígenas, visando a invasão e exploração genocida das nossas florestas, dos nossos territórios ancestrais pelo capital. Nós estamos fincadas na terra, pois é nela que buscamos nossos ancestrais e por ela que alimentamos nossa vida. Por isso, o território, para nós, não é um bem que pode ser vendido, trocado ou explorado. O território é a nossa própria vida, nosso corpo, nosso espírito. Lutar pelos direitos de nossos territórios é lutar pelo nosso direito à vida. A vida e o território são a mesma coisa, pois a terra nos dá nosso alimento, nossas medicinas tradicionais, nossa saúde, nossa dignidade, nosso bem viver. Perder o território é perder a nossa mãe. Quem tem território tem mãe, tem colo. E quem tem colo tem cura. Temos que defender as nossas florestas para que a gente possa continuar vivendo. Tchau, Tchelé.